Música Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Melito E hoje eu estou aqui pra trazer um vídeo pra vocês Muito foda, muito legal De um minigame novo galera E antes de começar aqui né, antes de a gente ir pra partida Eu quero avisar que aqui na descrição Mano, tem um canal muito legal De um cara que faz as minhas Thumbnails pro Factions Tá galera? Que ele vai começar a fazer umas Thumbs Pro canal aqui Toda vez que eu postar um vídeo de Factions Como os vídeos de Factions É muito demorado pra gravar e tudo mais Eu prefiro postar sem Thumbnails Então as Thumbnails Ele vai fazer que vai ser Totalmente sem a minha foto, sem nada Que muita gente reclama e tal Mas enfim galera, e mano Só passa também na descrição que tá aí A loja do Ghost tá? Então mano Passa na descrição que é essa loja Meu amigo, ó, e aproveita que vai Acabar o sorteio que tá rolando Aqui no canal, tá bom? Tá rolando o sorteio de uma Conta de Minecraft aí Então se você quiser participar É o segundo ou primeiro link Da descrição, tá bom? Então mano, só corre lá E é nóis Então bora pro minigame Bom galera, já entrei aqui Mano, no minigame novo E como vocês viram aí na tela Que tava escrito Estamos aqui no Skyworks Do laboratório do Hypixel Galera, então mano Vai ser uma coisa doida É um minigame novo Eu ainda não joguei E eu quero ver como Que vai ser esse negócio aqui Gente, vai ser Vai ser uma loucura Pelo que me falaram É tipo duas pessoas Pra capturar o resto Do pessoal E tipo Eles já nascem em Fujimi E tudo mais Então a gente tem que pegar Os baús E mano Se virar, véi Se virar Ó A gente não foi Não foi os caçadores Então, né Eu não sei qual que é melhor Se é Se é os caçadores E também eles tem Enderpeel, galera Vocês vão Mano, prestem atenção Ó Eita Já começou alguma coisa doida ali Já começou alguma coisa doida aqui Eita Eu pensei que meu sprint Já tinha bugado Bom, a gente tá com algumas coisas aqui E a gente tem que matar Os dois caras, galera Tá vendo que esse daqui É do nosso time Ó Deixa eu colocar isso aqui Eu vou dar Eu vou ter que ajudar o pessoal aqui, mano Ó lá Tá vendo o cara pulando ali? Eita, lasqueira Tem que matar esse cara, mano Tem que ficar matando esse cara Ah, um amigo nosso caiu, galera Deixa eu dar uma corrida pra cá Pera aí Na verdade são dois caras Se eu não me engano Eu não tenho certeza Bom Vamos ficar mais perto do pessoal aqui Que a gente tem que se ajudar, mano A gente já tem que se ajudar Pera aí Cadê o resto do pessoal? Eu ainda não Ó, já deu Eu acho que é bom voltar pra ilha, hein Não queria falar não Mas eu vou pegar uma ilha aleatória aqui, mano E vou correr pra ela, velho E vou correr pra ela Pera aí Nossa, o cara tá matando o outro ali O cara tá matando Meu Deus Mano, esse cara não vai vir em mim Fala que esse cara não vai vir em mim Ele vai vir em mim Ferrou Ferrou Eu não sei Galera Ó isso, não tem como Eu já perdi Nossa senhora, meu Deus Eu já perdi Mano, o cara tá full encantado Não tinha como Mano, é muito, mas muito difícil E só falta um carinha, hein Só falta um carinha no nosso time, velho Ô, é muito difícil, galera Porque eles vêm fodinho encantado, mano É muito OP de matar, velho Demora muito pra matar Ó, vamos ver Eita, lasqueira E eles tem tipo enderpeel Então eles vão pra qualquer lugar, mano Eles começam a voar pelo mapa E matando geral Eita, lasqueira Já vamos pra outra partida, então, galera Bom, galera Já entrei de novo aqui, mano E bora lá, então, mano Só... Agora a gente tem que ganhar Na verdade, eu queria ser esses caras que pegam, mano Que parece ser muito legal Você ficar atacando enderpeel E correndo atrás dos caras Sei lá Deve ser bacana, mano Deve ser bacana Mas pelo que eu vi aqui Eu acho que eu não fui... Ah, não Pera aí Ah, não Não fui eu, não Que susto, velho Eu pensei que eu tinha sido o cara que Saiu correndo atrás dos carinhas, velho Mas não fui eu, não, galera Não fui eu Então bora lá, então Deixa eu ver o que eu tenho Nossa, pior que vem mal pouca coisa pra mim, velho Vem muita pouca coisa Eu acho que Hypixel tinha que dar uma aumentadinha Sei lá Colocar, tipo, pelo menos um Um fudima, tá ligado Não precisa nem ser encantado Se bem que Mano, tem muita pessoa pra matar Dois caras, velho É verdade Bom, enfim Vamos ver aqui Vamos já pegar esse baú Peitoral Opa, meu amigo Já, já Só que tem que tomar cuidado Que eu não sei onde esses caras estão, velho Ó, esse daqui É tudo no meu time Eles devem estar aqui pelo meio, velho Não sei Bom, ó Pelo menos a gente já tá Já conseguiu coisa boa aqui Não sei se já vieram nesse baú aqui também Vamos ver Eu acho que já vieram nesse baú, mano É, já vieram nesse baú Mas já vai dar refil Já vai dar o refil Então já vamos ficar aqui pronto pro refil, mano Meu amigo Bom, já vou colocar esse negócio aqui A maçãzinha já vou deixar no esquema Ó, o cara tá lá, ó Será que a gente corre atrás dele, mano? Bom, vamos dar uma Vamos dar uma acalmada aqui Vamos acalmar nosso Nosso coração E bora Deixa eu ver se Ó, tem um botinha Meu Deus Só falta a calça encantada, galera Aí vai ser Aí vai ser GG Vai ser GG Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui Enderpeel Ó, pelo menos a gente tem enderpeel também Que nem eles Então, né Dá pra trocar uma Dá pra Dá pra brincar um pouco, né Ó, tem outro cara aqui também Eu não vou pra ele agora Putz, eu acho que ele já até me viu, galera Só que a gente tem que ir junto, mano Eu tenho que ir junto com os caras, ó Eu tenho que ir junto com... Nossa Só sobrou eu Só sobrou eu Ai, meu Deus Meu Deus Pera aí Deixa eu comer maçã Pera aí, galera Que eu não sei se eu vou conseguir uma... Nossa Ah, não Eu apertei errado Eu apertei errado Meu Deus Meu Deus Só faltava eu e mais um cara, véi Só que o outro cara tá dentro da ilha, mano Não Mano O esquema é tipo a gente se juntar e sair atacando eles, tá ligado? Mas agora esse cara aqui já perdeu, véi Esse cara aqui já tá perdido, já tá perdido Bom, eu vou tentar pegar uma partida que eu seja esses carinha aqui, ó Que saia correndo atrás de todo mundo Só... Só vamos Bom, galera Entra em outra partida A gente vai ver aqui se realmente, né Vamos ser os carinhas que... Sai... Nossa Sai matando o Gerdau ali Pega Enderpeel e tudo mais Então bora lá Vamos... Eu acho que eu já não sou Eu acho que eu já não sou esse carinha Eita lasqueira Eu sou um carinha comum Eu sou um carinha comum Eu não... Não tive sorte Não tive sorte É que... Mano É difícil É difícil ser o carinha que sai matando todo mundo Eu não sei Pera aí Deixa eu ver isso aqui Bom Dá pra pegar espadinha Tranquilinho Já vamos correr pro meio Deixa eu já usar essa poção aqui de agilidade Na verdade eu já tava usando uma, né, véi Já tava usando uma Eu fui emocionado Eu fui emocionado Mas já vou correr lá pro meio Já vamos correr aqui pro meio, ó Que a gente já tem mais chance, né De pegar alguma coisa lá Pra a gente conseguir matar geral, mano Vamos ver aqui Eita, não Já tem o cara doido aqui Eu vou subir Eu espero que esse cara não me vê Hum... Pera aí Não sei se ele me viu, não Eu vou tampar tudo aqui, filho Não quero nem saber Pera aí Nossa, o cara tá morrendo Eu tenho que ajudar esse cara, mano Eu tenho que ajudar esses caras Pera aí Deixa eu só trocar esse capacete Mano, eu tô sem peitoral, velho Tô sempre... Nossa Aí, aí, Hypixel Aí você brincou com a minha emoção, né, véi Bom, a gente pelo menos tá dando aquela dominadinha aqui, né Não sei qual que tá sendo aqui Pera aí Ó, deixaram o maçã pra trás, velho Maçã é glorioso Ó, a gente tá... Mano, a gente tem que correr... Isso que é time, ó Tá vendo? Os caras vão atrás, mano Assim que ganha, velho Assim que ganha Bom, vamos lá Pera aí Ué Ah, ele tá com o Enderpearl pra lá, mano Ele tá com o Enderpearl pra lá, velho Vamos combar esse cara Vamos combar esse cara, mano Vamos, time, vamos Meu amigo Nossa senhora O negócio tá maluco Cadê esse cara? É pior que ele tem Enderpearl, mano Ele fica pra lá e pra cá, velho Ó, isso que é time, velho Os quatro tão indo, velho Só vai, só vai Pera Eita, lasqueira Já tomei uma Já tomei uma Ele já voou aqui Ele já voou aqui Nossa, não Vamos pegar esse cara, velho Vamos pegar esse cara Calma, ele morreu Ele tá errando o Enderpearl Ele vai morrer A gente vai ganhar Meu Deus Pera Cadê esse cara? Ué, será que ele travou aqui? A gente ganhou Meu Deus Ele tava caindo infinitamente Bom, vamos pra última partida Eu vou tentar pegar Né, eu vou tentar ser o carinha Que sai correndo atrás de todo mundo Bora lá, então Galera, consegui entrar aqui, mano E eu sou o carinha Que sai matando geral, velho Eu consegui Depois de mó tempão Que eu fiquei tentando Mas deu certo, velho Deu certo Bom, a gente já vai correr Lá pro meio Só deixa eu pegar isso aqui A gente vai pegar isso aqui Na verdade nem precisa, velho Por que eu tô pegando isso aqui? Eu já tô fudima, velho Eu já tô fudima E ó, o meu amigo tá ali Ou na verdade Não, na verdade Ele não é meu amigo, galera Ele não é meu amigo Ó, o cara já se tampou O cara já se tampou O outro também Não sei onde está Eu tô achando Que eu já vou pro meio Eu vou lá pro meio, galera Pera aí Vamos ver se eu vou Nossa senhora Nossa senhora Que medo Agora eu fiquei com medo Bom Vamos correr aqui, ó Já vamos pegar esse cara aqui Pera aí Já vamos pegar geral aqui, velho Pera aí, pera aí Bora lá, então Ó, já tem um cara Maluco aqui Já tem um cara maluco Nossa senhora Ó, a gente tem muita vida, galera Muita vida Pera aí Nossa senhora Eu preciso dar uma Eita Nossa, pera Eu acho que não foi Eu acho que não foi Eu me dei mal Eu me dei mal Mano do céu Que negócio maluco Como que eu consegui perder assim? Bom, galera É basicamente isso Então, minigame Muito obrigado a todos Que assistiram aí Já vai deixando o seu like Demorou-cho E é nóis, galera Não esquece de passar nos links Aqui que tá na descrição Tá bom? Tamo Tchau 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 Tchau